A Associação Gasparense de Proteção e Amparo aos Animais está promovendo mais uma ação na defesa dos melhores amigos do homem. Nessa semana teve início a campanha do Troco Solidário, onde caixas da agapa foram distribuídas em comércios da cidade para angariar doações. O objetivo é financiar despesas veterinárias com animais que foram resgatados das ruas e que sofreram graves agressões. Então a gente está na faixa de 3 mil reais de cheques predatados no HCVB em Blumenau. Então a gente começou com esse troco, caixinha do Troco Solidário, porque a gente precisa desesperadamente que se a comunidade possa nos ajudar com um troquinho, que é de grão em grão, que já diz o ditado que a galinha enche o papo, para poder saudar essa nossa dívida e poder ser atendido novamente no hospital lá, porque se a gente não cumprir com o nosso compromisso, eles não vão mais poder nos atender. Segundo as voluntárias da entidade, cerca de 30 estabelecimentos aderiram à campanha. As caixinhas de Troco Solidário estão em lojas do centro e de bairros como Margem Esquerda, Santa Terezinha e 7 de Setembro. Para contribuir é só deixar o troco da compra como doação. Então a gente intensificou mesmo, o comércio de Gaspar todo aderiu à causa, tem alguns bairros também que a gente já colocou essa caixinha em troco solidário. Pedimos ajuda para a comunidade. Além da arrecadação, a Agapa está trabalhando na procura de novos lares para os cães e gatos que foram abandonados. Na fanpage da associação do Facebook, podem ser encontradas algumas fotos de bichinhos que estão à espera de uma família. E é através da internet que os interessados podem fazer contato com a Agapa. O nosso recurso, o que nós achamos melhor, é pelo Face, o Face da Agapa. É só entrar lá e deixar um recadinho pelo Face da Agapa. Cinco lares temporários, casas de voluntários com animais para adoção. Fêmeas, machos, pequeno porte, médio porte, grande porte, alguns castrados e vacinados já. E temos também o abrigo, que não é da Agapa, é da Sandra e do Paulo, que também são voluntários da Agapa. Eles têm vários animais para serem doados. A proprietária desta loja, no centro da cidade, não só aderiu à campanha do troco solidário, como também está abrigando temporariamente um cão resgatado das ruas. Isso, o bigode foi abandonado aqui no centro e ele foi atropelado. Mas, graças a Deus, ele não sofreu fraturas, ele teve uma hemorragia que já está superada. Ele é um filhotão, muito doce, muito brincalhão, ideal para crianças. Precisa ser de um lar que não deixe preso, né? Porque também a gente não tem interesse em se desfazer do animal. A gente quer realmente um lar onde ele seja respeitado e que ele dê alegrias e seja amado, entende? Participa da campanha, vou colocar um troquinho ali já, para ajudar. Sempre ajudando, parceria, aí a gente junto, unidos, vai fazer a diferença, né? A Agapa também recebe doações de ração para os cães que estão abrigados em casas de voluntários, além de auxílios financeiros para vacinas e castrações. O contato para ajudar a entidade pode ser feito pela página da associação no Facebook, Agapa Gaspar.